Pode, não faz? Os manda uma mensagem. Olha! Eu quero uma foto! Eu quero uma foto! Está bem, ministro? Para um filho de Deus. Para um filho de Deus. Para um filho de Deus. Está bem? Para um filho de Deus. 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 Está bem, a deitada brasileira. Espera um pouquinho de noite para a frente. Vira! Espera! Vai, vai. Não fiquem já... Não fiquem já atrapalhassem isso agora. Eu não me pude, eu não me pude, eu não me pude, eu não me pude.